Esparrinte na internet, como é que foi as histórias, cara? Eu acho que é uma história diferente, né? Inclusive aqui do pessoal que te acompanha. A gente conheceu no Exército, né? Então, tu já tava aí há mais tempo que eu no EB. Quando tu ainda tava, né? E acho que faz, o que, uns 5 anos? Foi em 2016. 2016, né? 5 anos. E investimento era uma palavra que não fazia muita parte do meu vocabulário, né? Então, não tinha noção do que era o investimento. Minha família nunca foi muito ligada a isso. Meus pais, enfim. Eu tinha aquela mentalidade de poupar. Então, desde que eu tinha essa mentalidade, assim, eu sei que eu tenho que guardar dinheiro. Mas parava por aí. Então, a mentalidade era aquela. Bom, vou pegar meu dinheiro e vou botar a poupança. Não sabia. Não sabia o que era uma ação. Não sabia o que era o mercado de ações. Não sabia nada. Não tinha conhecimento nenhum. Eu fui descobrir que existia mesmo, lá em 2016. É por influência tua. Mas, fora isso, eu não fazia nem ideia do que era, como é que fazia. Junho de 2019, que eu comecei a existir. Era variável. Quando eu comecei lá, era essa coisa meio bagunçada. Meio, né? Tem que investir, comprar ou pesquisar. Mas fazia pesquisa da forma errada. Não pesquisava exatamente o que tinha que pesquisar e não analisava o que tinha que analisar. Hoje, já não. Hoje é um negócio mais tranquilo, mas confortável para mim. Tem ali o meu percentual em cada ativo, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações. Quando veio essa queda de 2020, eu acho que eu já estava mais preparado, mais tranquilo. Então, eu vi que foi uma sequência de circuit break ali, insana. E aquilo ali, para mim, tranquilo. Vinda que segue. Se eu pegar o histórico aí, se eu comecei a investir, eu acho que deu 20 e poucos por cento. É isso aí. 27,72. 27,72. A tua rentabilidade e as ações. 19. 19. A tua carteira tem quanto por cento em renda fixa, mais ou menos? 20, 30, mais ou menos. Olha que louco. Fica muito nítido, muito claro nesses dois anos, ainda mais no teu caso que tu passou por essa queda de 2020, que foi salgada, foi a queda mais violenta da história da Bolsa. E tu já consegue ter uma rentabilidade de 50%, mais ou menos, maior que das ações, comparativamente, 19 para 27. E não tendo todo o teu dinheiro em renda variável. Tendo 70% de renda variável e 30% em renda fixa. Então, podemos dizer efetivamente que tu consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Conseguiu ver. É uma pergunta que eu vou te fazer. Conseguiu ver nos teus investimentos, nos teus próprios, sempre que as ações caíam, tu tem essa contraposição das antiações, o seguro realmente agindo. Como é que foi isso? Não, foi, eu consegui ver bem, cara. Porque, inclusive, eu lembro que a gente teve uma... Eu tive uma mentoria contigo, acho que foi em 2019, ali, né? Que eu tava atrapalhando justamente duas porcentagens. E aí, tu... Eu falei quanto eu tinha de porcentagem ali, de ações ali, tu falou, eu acho que é pouco. Talvez tu ajustasse aqui, eu falei, não, pode ser. Fiquei meio receoso, né? Porque a gente acaba sempre a ser um pouco ganancioso, né? Ah, não, vou investir em ações aqui. Falei, não, mas eu vou ajustar aqui. E um pouco depois dessa época ali, eu ajustei, né? E isso foi antes de 2020, ali, começou em 2020. Cara, imagina se não tivesse ajustado. É, exatamente. Então, foi, eu ajustei isso aí. Um valor relevante, assim, que eu aumentei, né? Essa coisa da independência brasileira, que... Não era uma palavra que também não existia. Então, eu não sabia nada disso. Não sabia que era possível tu viver dos teus investimentos. Seis anos atrás, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, segue a vida, e era isso. Compra um carro, troca de carro, e assim, e aí, e aí, mano, né? Então, hoje não, hoje tu já consegue projetar, né? Teus investimentos, a tua vida, daqui a cinco, dez anos. Coisas que antes eu não tinha muita percepção sobre isso. Tive aquela coisa, assim, do... Ah, mas e o preço? Será que não é muito caro? Mas aí, acho que tu entende ali a diferença entre preço e valor, né? Então, vale a pena, valeu a pena bastante, porque... Eu acho que o que eu paguei, já recuperei muito, né?